Música Chegou a hora do futebol, o Jociano já está aqui, Jociano muito boa tarde, vamos começar aí falando sobre a Voto Poranguense que perdeu lá a saideira da Série A2 deste ano, mas se manteve aí na Série A2, né, caíram seis, como que foi esse jogo, Jociano? É isso aí, Luciano, boa tarde pra você e boa tarde pra todo mundo que acompanha a programação da TV Unifev Vamos começar falando da Série A2, né, Luciano, porque da Série A1 tem assunto bom pra falar daqui a pouco também da vitória do Palmeiras sobre o seu Corinthians, né, vamos falar bastante depois do Clássico aí Tenho certeza que é um assunto que você está com muita vontade de falar nessa segunda-feira Realmente, eu não vi O corintiano Luciano Guimarães Nosso estilo É, né, nosso estilo, né? Vamos lá, vamos falar da Série A2 que terminou a primeira fase Voto Poranguense apenas tinha esse jogo contra União Barbarense aí pra, como a gente fala, cair de pé na competição Ou seja, sair com moral, né, vencer o jogo aí fora de casa Mesmo sem chance de classificação ou de minutas a chance de classificação do Cave Mas terminar a participação com uma vitória e não foi isso o que aconteceu A gente sabe que o treinador, o Fael Júnior, já estava acertado com outro time, com confiança do Sergipe O time estava com vários desfalques e jogando mesmo no gramado União Barbarense, que precisava muito mais da vitória do que o time do Cave, saiu com a vitória Pensando em terminar sua participação na A2 de cabeça erguida E buscando uma boa classificação ao final da primeira fase A Voto Poranguense foi a Santa Bárbara do Oeste Onde encarou no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães a equipe do União Agrícola O Barbarense precisava vencer para se classificar Mas quem assustou primeiro foi o Cave nesse chute de Janilson Madonna A resposta do time da casa veio já aos 16 minutos e com um gol O volante Marlon deu um belo lançamento para o meia Vitor Que entrou em velocidade por trás da zaga e bateu por baixo do goleiro Cairo Depois de abrir o placar, o time do Barbarense diminuiu um pouco o ritmo A partida só voltou a ter alguma emoção aos 42 minutos Marlon, um dos destaques em campo, dominou a bola e arriscou um belo chute Que parou no travessão Na segunda etapa, o Cave tentou o empate Mas apesar da luta, quem voltou a balançar as redes aos 30 minutos Foram os donos da casa O volante Felipe Recife arriscou um chute de longa distância E marcou um belíssimo gol Placar final, União Agrícola Barbarense 2 Voto Poranguense 0 Infelizmente não deu para a Voto Poranguense que precisava de duas vitórias Se tivesse ganhado as duas, estaríamos aí comemorando a classificação para a segunda fase É exatamente isso O último colocado aí da zona de classificação foi o Santo André Luciano Com 29 pontos A Voto Poranguense parou nos 24 pontos E poderia ter chegado aos 30 pontos Se tivesse vencido a Portuguesa e agora a União Barbarense Ou seja, desperdiçou uma chance enorme Só dependia das próprias forças A gente falava de duas vitórias E ficar de olho nos outros resultados Os resultados ajudariam o time do Cave Só que em campo a Voto Poranguense ficou devendo Perdeu para a Portuguesa, que foi crucial E agora esse jogo aí contra a União Barbarense Que foi praticamente para cumprir tabela Isso aí, vamos aqui à lista dos classificados Então, aí está aí A melhor campanha São Caetano com 39 pontos Seguido pelo Bragantino com 38 Mirassol 37 Barretos, olha aí o Barretos com 32 Também conseguiu Grande surpresa, o time que entrou de última hora aí no campeonato Convidado, porque o Atibaia não tinha estádio E está indo à segunda fase O Taubaté também garantiu a vaga O Taubaté que disputou a final no ano passado Da 3 com a Voto Poranguense União Barbarense Batatais E o Santo André Notaram que não tem Eu não falei nada de Guarani E teve até briga lá na casa do Guarani, né José? Exatamente, o Guarani só precisava Vencer um jogo em casa, Luciano O jogo contra o próprio Barretos aí E perdeu Perdeu por 2x0 No estádio Brinco de Ouro E não conseguiu a classificação também E já tem com esses oito melhores colocados aqui Já dá para ver quais serão os confrontos da próxima fase Por exemplo, o São Caetano Que foi o primeiro Pega o oitavo colocado Que é o Santo André Olha só Clássico lá do grande ABC Nessa partida aí do São Caetano Que é do Paulinho É jogador do Voto Poranguense E o Santo André O segundo colocado O Bragantino Enfrenta o Batatais Aliás, as duas equipes com os melhores saldos Dessa primeira fase O Mirassol Aposto no Mirassol aí para subir, viu Luciano? Mirassol E seria muito bom para a nossa região Para ano que vem Na Série A1 Ter os jogos aqui pertinho de Voto Poranga Mirassol, terceiro colocado Enfrenta a equipe do União Barbarense E aí o quarto e o quinto É o jogo Que é dos times que subiram Da Série A3 do ano passado Para a Série A2 Barretos e Taubaté Barretos foi surpreendente Mas o Taubaté também O Taubaté após ganhar o título Da Série A3 do ano passado Sobre a Voto Poranguense Viveu uns meses aí De pendência financeira Ficou devendo para Deus e o mundo E muita gente falava Que não teria condição financeira Para montar um bom time Para a Série A2 E deu no que deu E classificou E agora lembrando Que desses oito aqui Vão subir aí apenas dois Tem o esquema agora De mata-mata E apenas dois Luciano, na parte de baixo Da tabela aí Rebaixados A última vaga Que havia aí O risco de rebaixamento Entre o Penapolense A Portuguesa E o Paulista De onde aí Ficou mesmo Para o tradicional Paulista De onde aí O pessoal Amargou Esse rebaixamento aí Caíram o Paulista O Monte Azul O Independente De Limeira Atlético Sorocaba Marília E Rio Branco Muitas equipes Tradicionais aí Que mostram aí O alto nível Desse campeonato Paulista Da Série A2 Avaliando para o time Do Cave Tá legal Tá de bom tamanho E ter permanecido Apesar De a gente ver aí Pela própria Situação matemática Que poderia Ir um pouquinho Além nesse campeonato Né Luciano? Exatamente Temos exemplos Aqui o Marília Por exemplo Que no ano passado Estava na Série A1 Caiu para a 2 Agora caiu para a 3 O Marília Em queda livre Terminou também A primeira fase Da Série A3 Vamos aos classificados Aqui ó Os oito classificados São eles O Flamengo De Guarulhos O Atibaia O Rio Preto O time da nossa região Sertãozinho Também conseguiu Uma vaga O São Carlos Nacional Amatonense E outro time Da região Aqui O Cartando Vence Conseguiram a vaga Na segunda fase É isso aí Luciano Já estão definidos Os grupos Diferente da Série A2 Que tem o mata-mata Na Série A3 É igual A fórmula do ano passado É dividido em dois grupos E o melhor Já classifica Para a final E classifica também Já tem o acesso Para a Série A2 Para ter uma ideia Ficou mais ou menos assim O Flamengo Líder É cabeça de chave Está no grupo Junto com o Sertãozinho Matonense Matonense aliás Do jogador de Votoporanga O Vitor Hugo Que estará hoje No programa Meio de Campo Aqui na TV Unifev Falando até De como é que está A expectativa Para tentar mais um acesso Ele que subiu pelo cave Depois subiu pelo Olímpia No segundo semestre Do ano passado E agora está buscando Mais um acesso Com a Matonense E o Nacional Da capital Que fechou ali Dos oito melhores Colocados aí Estão num grupo No outro grupo Atibaia Rio Preto O São Carlos E o Catando Vence Ou seja O Catando Vence E o Rio Preto No mesmo grupo Brigando para subir Esse campeonato Que Luciano Uma nota chata Da nossa região aqui O Fernandópolis Na última rodada Não mandou elenco Para jogar contra o São José Perdeu por WO Por 3x0 Que é o placar Que quando tem o WO E nem mandou time Para esse último confronto E deve receber uma multa Danada Da Federação Paulista De Futebol Rebaixados aí Para a segunda divisão O São José Itapirense Guaratinguetá Primavera De Indaiatuba FFC E o Grêmio Barueri Aliás O Grêmio Barueri Que conseguiu 19 derrotas No campeonato Perdeu todos os jogos E tem um saldo negativo De 70 gols Luciano Que beleza Falando em derrota Luciano O jornal está meio Em cima Será que vai dar tempo De falar do Paulistão Dá tempo né Luciano Palmeirese hoje Está feliz A TV Unifef Vai dar esse gostinho Para o Palmeirese De comentar um pouquinho Esse grande jogo Rodada no final de semana Do Paulistão Mas que chama atenção Hoje nessa segunda-feira A vitória do Palmeiras Sobre o Corinthians 1x0 Jogo truncado Jogo bem estudado Palmeiras Na minha opinião Na minha visão Um pouco melhor Buscando sempre mais o gol Que o Corinthians A postura do Palmeiras Diferente Do que a gente estava vendo Em jogos anteriores Parou com esse negócio De ficar fazendo lançamento Tenta trabalhar Mais a bola Precisava mais Dessa vitória Luciano O Corinthians É o melhor time Do campeonato Está 10 pontos A frente do segundo Colocado do grupo E o Palmeiras Precisava dessa vitória Para ter um pouco De moral aí Porque tem jogo Importante Chegando a Libertadores E o jogo Marcado por dois lances Impressionantes A defesa do pênalti Do Fernando Pras No chute do Luca E já na sequência O Palmeiras Fazendo o gol Da vitória Estava assim Um pouquinho Adiante Mas bem pouquinho Estava acompanhando A transmissão Pela televisão Passou o replay O comentarista De arbitragem Ficou com dúvida Mostrou o tirateima O comentarista Ficou com dúvida E aí teve que olhar De novo o tirateima Para falar Está um pezinho Ali um pouquinho A frente Mas estava assim O Dudu Impedido Gol irregular Mas merecia Assim a vitória O Palmeiras Passar rapidamente Aqui a gente está Com o horário estourado Mas passar rapidamente Os resultados O Osasco Aldax Venceu o São Bento Por dois a um Mas o São Bento Está classificado A próxima fase A Ponte Preta Fez sete a dois No Água Santa O São Paulo Venceu E rebaixou O Oeste de Itápolis Por dois a um Quinde Piracicaba Empatou em um a um Com o Linense Palmeiras um a zero No Corinthians Três a dois São Bernardo São Bernardo No Red Bull Brasil O Santos Goleou fora de casa Cinco a três No Capivariano Olha só que Jogão de bola Grande atuação Do Ricardo Oliveira Ferroviária perdeu em casa Um a zero Para o Botafogo A Novo Horizontino Fez dois a zero No Rio Claro E o Ituano Perdeu em casa Um a zero Para o Mojimirim Está aí Luciano Paulição Que ainda tem Mais uma rodada Ainda Para definir Os últimos detalhes Ainda Para ver quem se classifica Luciano Muito obrigado Então E a gente volta A se encontrar Logo mais A noite Na transmissão De União Barbarense E Voto Poranguense TVU Jornal Fica por aqui Até logo mais Fica por aqui